Tu-tu-tu-tu-tu-tu do Baby Tube Vamos ao resumo da festa de um ano da lua, filha de Viih Tube e Elieze Foi uma festa de muita ostentação, três dias de comemoração Teve também muitos shows, treta, envolvendo já tinham advogado e criança E pra encerrar a festa, uma rola, uma rola marcando E a rola do pai da criança, olha que chique Se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Se você tá aqui como sempre, ai Cristal, você sabe que eu te amo, né? Eu sou o Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando E o gás... Acho que é a primeira vez que eu analiso uma festa tão grande Aqui em nosso ecossistema Moreiru Geralmente faz uma divisão, né? Bolo, decoração... A Viih Tube falou... Não! Nada de convencional aqui Por isso eu vou começar analisando a logística dessa festa Só algumas das lembrancinhas, tem mais de 10 opções Depois vou fazer um vídeo pro canal só com todas as lembrancinhas Fiquei com preguiça de ver o vídeo Ela disse vídeo, mas quando você vai ver lá no canal Ela disse que é um documentário Você fez um vlog, tá? Documentário é uma produção artística Via de regra é um filme não ficcional Que se caracteriza principalmente pelo compromisso da exploração da realidade Viih Tube, você fez um vlog com uma câmera boa, tinha uma equipe gravando Mas não é um documentário Não Viih Tube, olha, eu não quero criticar você Porque quem sabe ano que vem eu não vou na festa da lua de dois anos Mas sejamos honestos, não seja tão delulu da vida Eu achei um luxo que tinha pulseira no tema Roupa de cama temática, menina Eu só achei que a Viih Tube perdeu a chance de usar Ao invés de mundo da lua Luau Não é uma referência, né? Que ela tem assim, Luau em MTV Mas eu achei um charme De tanto, tanto bom gosto Essa roupa de cama As almofadas personalizadas A roupa de cama no tecido de canga Tem uma coisa mais tropical, né? Nossa, Viih Tube, você pensou em tudo, mulher? No passado Viih Tube, ele é exer Que é um pai muito participativo Ele encabeçou muita coisa aqui Não contentes em estampar a cara da filha numa almofada E também a deles, de Tutupão Tem também uma van exclusiva para os convidados circularem ali Será que eu percebi também? Que eles usaram essa música em tudo quanto é lugar, né? Gente, eu quero entender Quando foi que a chave virou Para Viih Tube Que já era grande Mas assim Criar todo esse alvoroço Em torno dela Da filha E do Eliezer É constituir família? Não é só isso Que a mulher agora virou Assim, uma powerhouse Agora ela faz coisa de bebê Ela faz pijama E eu tô fazendo publi de graça aqui Para Viih Tube Aí, ó No leilão da blogueirinha Ela enviou também produtos Baby Tube E aí, eu fiquei pensando que a música Tu, 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 do Baby Tube Lembra? Baby Shark Tu, 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 tu Eu não tenho criança Mas é claro que essa cultura chega até mim, né? De algum modo Porque eu convivo com criança na minha família Aí uma coisa que ela tava falando também Que o aniversário ia ser um festival O Luapalooza E teve o credenciamento Eu achei legal que ela falou assim Gente, as pessoas podiam fazer check-in online Tipo assim É um aeroporto? É uma apropriação de termos que Olha Documentário Check-in Credenciamento Outra coisa Viih Tube Vitória Tube Você não sabe fazer story direito, viu? O Eliezer tá fazendo melhor E você é influencer há muito mais tempo Você acha que você já tá comunicando por telepatia com as pessoas? Vamos ver o que o Eliezer vai explicar Nossos convidados esse final de semana Primeiro de tudo, olha lá Piscina de ondas Tem Chique Logo do lado aqui tem um rio corrente Tá vendo? Aqui, ó No cantinho aqui, ó Parece o Anthony Wilde Que eu fui recentemente Semana passada com minha família Foi tudo Tem várias outras piscinas com brinquedos Ó, brinquedo Brinquedo E essa área tava sendo inaugurada Então os convidados estavam experimentando pela primeira vez Eu gostei que tem um brinquedo aqui, ó Que passa no meio de uma rocha Chique Que coisa chique Isso aqui é uma montanha russa aquática Olha a loucura do negócio Loucura A única coisa que não tá funcionando aqui ainda É a montanha russa, tá? Tem as piscinas aqui Gente, ó o espaço É lindo Maravilhoso É... Ainda não lançaram essa área do parque Então a gente... Nós somos os primeiros Gente Isso é muito bom Será que o Eliezer é a nossa Khloe Kardashian? Porque cada vez que eu olho pra ele Ele tá com um rosto diferente Como pode, né? E eles são muito animados, gente Eu lancei, ó A competição de quem ele é mais animado Se é a Lua Se é a Viih Tube Ou se é o Eliezer Um carisma torto Mas tem Outra coisa que eu achei muito legal É que teve um projeto 3D Da cenografia Eles tão usando termos muito chiques, né? Cenografia Credenciamento Documentário Tem a Steph, né? Que não é qualquer festa As pessoas que tão de camiseta rosa São da montagem Da cenografia Esse aqui são os recreadores Já os que tão de roxo Aí são essas pessoas que vão tirar As suas dúvidas Outra coisa que teve também Os convidados Quando eles chegavam no quarto Tinha um mundaréu de sacola Bolsa, chinelo, necessaire Mais os kits dos parceiros Aí tinha coisa de banho, né? Que a Viih Tube é esperta E ela faz o marketing em cima Até do fato dela não tomar muito banho No BBB Agora chegamos à parte gostosa, né? Agora que eu já dei a entrada Desse menu Que consiste em 3 pratos Atividades principais E uma sobremesa Torta de climão Vamos entender como funciona, tá? Cada dia O line-up de cada dia Porque já que a gente tá falando de um festival, né? Locais do dia Recepção Restaurante Alice no País das Maravilhas Restaurante Cosmos Atividades principais Festa Cabelo maluco Desfile Do cabelo maluco Não tá dando pra ler direito, tá? Com essa fonte amarela Mas enfim Meio-dia Às 15 Check-in Almoço 17 17 Às 19 Restaurante da Alice Festa do cabelo maluco Traje Cabelo maluco Recreação infantil Ateliê Do cabelo maluco E desfile Dos melhores Cabelos malucos 19 Às 22 Restaurante Cosmos Jantar privativo Ida de van Eu achei que tá bonitinho e tal Mas a Viih Tube Precisou colocar um cesta Deste tamanho Porra, a pessoa não pensou nisso? Dia 12 ali cabia um sexta-feira Mas esses bichos aqui São os personagens Baby Tube Eu não entendo muito bem esse mundo Que eles criaram Do Baby Tube Ela é esperta, né? Porque toda zoeira que aparece Eu tô falando muito a Viih Tube, gente Porque é ela que criou a dinastia Tube Mas eu acho, assim Muito esperto da parte dela Consegui comercializar tudo E tudo mesmo Lembra lá do projeto 3D? Da cenografia? Olha aqui Eu também nunca vi tanto balão na minha vida No total são quase 600 mil unidades de balões Nos três dias de festa Storm Baby no chinelo Virginia Eu vi gente falando que a Virginia vai até alugar a Disney Ela vai trazer a Disney dos Estados Unidos A Disney de Tóquio E a de Paris De navio E as coisas que não couber no navio Ela coloca ou na mala de 23 E aí não sei se ela vai ter que comprar um adicional, né? De mala Mas como ela é rica E vai trazer isso tudo pra Goiânia Goiânia Agora virou competição Se bem que a Virginia tá grávida Nó O que a Virginia vai fazer pra esse menino As Kardashian fizeram lá Ah, é festa do carrinho A Virginia vai fechar Interlagos E vai fazer uma competição de carros E as pessoas vão ter que se degladar Ah, minha luz tá apagada Por isso que tá estranho Leila, peraí Ah, era isso que eu tava sentindo falta Gente, tá muito amarelado isso aqui Agora sim Agora o ecossistema está em equilíbrio O que que eu tava falando? Ah, é Do neném da Virginia As pessoas vão se degladear Na pista lá do autódromo Vai ser Mário, o menino? Como que ele vai chamar? Deve ser Miguel, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre tendências de nomes De bebês brasileiros Se eu fosse você Já colocava na fila Depois desse aqui Inclusive, deixa um like Se inscreve Se torne membro deste canal Para ter acesso a vantagens exclusivas Ah, eu vou fazer meu merchan Ah, o YouTube tá fazendo uma festa só de merchan Aqui, ó Credenciamento dos convidados Não é qualquer bosta É muita bosta Aí o Eliezer, ele tá muito empolgado Porque como ele encabeçou As coisas da decoração E a senhora Tube Só fica responsável pelo sim E eu fico passado, né? Assim, falando a língua que mais do canal O Eliezer está para a família Tube Assim como Scott disse Que está para a família Kardashian Que ele caiu de cabeça O homem não tem tanto carisma Ele tenta ser engraçado Ele briga quando precisa É cafajeste Se bem que ele vai... Ai, será que ele vai abrir o story mexicano? Breno Moreru Quem é você, cara? Quem é você para falar da minha família? Você é um merda! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Tudo bem, Eliezer Quer bater de frente comigo? Bora! Eu sou crossfiteiro Vai aguentar o socão? Vai aguentar? É uma chave de coxa Você já está roxo Mas bora lá, né? Voltando aqui Aí ele falou que as cadeiras vão cair do teto Porque o primeiro dia é chá da Alice Nessa parte eu não entendi Por que a Viih Tube estava colocando a roupa dos bonecos do mundo Baby Tube Mas ok, né? É para mostrar que ela é relatable Que ela vive as experiências difíceis que o pobre vive E tinha até coreografia, né? Tu, 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 baby tube Aqui, gente Vamos analisar os detalhes da festa? Ó, o Eliezer encheu a boca para falar que nessa festa eles não alugaram nada pronto Que eles mandaram fazer Você que mandou fazer essa cenografia dos bichos? Porque tá feio, tá? Pode ser que não esteja completamente montado Mas só esse tapetinho de grama Ô cara, deixa eu te falar Você tá lidando aqui com um mestre Da decoração de festa infantil Formado em design de produto Intercâmbio Mestrado Um quarto, mas ainda assim ingressei Não, tem que cobrir isso tudo de mato E a Viih Tube, ela não sabe mostrar as coisas A mão dela é nervosa Nossa senhora Eu não quero ficar vendo o povo que tá ajudando na festa Não, eu quero ver a decoração Nossa, e todo mundo uma alegria Gente, o que esse povo toma pra ficar tão alegre? Aí ó, a mesa do ateliê Eu já tô partindo pra outra Porque a Viih Tube não gravou direito a decoração, né? Olha o tanto de coisa de ateliê Parece que vai ter tipo assim Um sem menino? Seiscentos convidados? Um sexto é menino Chique Aqui ó Ignora o que tá escrito nesse story Aqui é sempre a mesma cadeira, né? Que o povo usa A mesma mesa e tal Mas tá bonito, né? Beleza E tô vendo as cadeiras Mas ai, você não abriu a boca pra falar que vocês fizeram a decoração? Poxa, se tivesse feito tudo em 3D então, né? Já que vocês são tão os boazudos Os xerecudos Que gastam milhões, milhões, milhões Eu achei pobrinha, tá? Essa coisa meio planificada Meio não, completamente planificada Ah, pra cima de Moab, meu amigo Aqui não Aí, a Pocah chegou lá também E assim, vou deixar pra você ouvir A bicha A bicha A bicha A minha avó, a bicha da lua A bicha da lua Olha essa amiga, vai todo mundo mesmo, hein? A voz de gente é YouTube, hein? Não vou falar mais nada não Que eu tenho dinheiro pra pagar advogado Isso aqui, eu vou dar moral pro Eliezer, tá? Eu só acho que ele tá com roupa assim Momentos antes da festa, ele tá mal arrumado desse jeito Meu amigo, não é assim que funciona Aí eu achei meio tosco Porque tipo, ai, todo mundo vai encolher Como vai ser a entrada da festa? Aí eles ofereceram uma garrafinha de água Que o gás, essa é só a ponta do iceberg O conceito respeita a história de Alice no País das Maravilhas que é Ela toma um negócio lá Ela diminui Ela come o biscoito Ela cresce E aí ele tentou repetir isso como Com uma ilusão de ótica E eu achei chiquérrimo Tudo bem que tá parecendo assim Um nascimento ao contrário, né? Mas, quem sou eu para julgar, né? Breno Moreruso Eu sou homilê de tretas Que que eu acredito, total Mas, eu acho que ele ficou bem empolgado E sinceramente A ideia de Jirico não é que foi bem executada, gente Ele tá muito feliz E eu vou dar os louros pra ele Parabéns, Eliezer Parabéns Aqui, ó A gente já vê mais detalhes da festa Que não mostraram direito, né? O salão de festas é enorme Mas, aqui, ó É a mesma estrutura das festas da Virgínia Quis se diferenciar Não chamou a André Guimarães E, ainda assim Saiu do mesmo jeito Eu gostei dessa grande mesa Gigantona Meio Family Stark De Game of Thrones As cadeiras Ele tá muito feliz de mostrar Vamos mostrar as cadeiras? Ô, gracinha Aí, ó Tem o buffet Atrás Isso aqui eu achei chique Que menino correndo Não voa cabelo Não voa catarro Na comida Você vai ali Dá uma fofocada Eu gostei Gostei Tem de tudo um pouco Eu vou comprar com as festas da Virgínia, né? Que é o... Gente, não tem como É o padrão de festa mais próximo desse aqui da ViTube A festa tá marcada para meio-dia Quem é de Volta Redonda chega nove da manhã Aí, gente Repara O look do amigo Uma camiseta regata Jazz 45 Amarela Um short que parece cueca Uma meia preta Um teninho... Chegou cedo e chegou mal arrumado? Não Volta, meu bem Vai lá Pega o seu cartão do credenciamento Passa lá no quarto E já coloca a roupa da festa Junto com a Eliezer, né? Que tá precisando A rainha de copas Deu um pito Ó, ela tá assim, ó Acho que o Eliezer ouviu que eu falei que ele tinha que trocar de roupa E aí ele foi se arrumar, gente É de um carisma pra gravar um bumerangue Não que eu seja a pessoa mais carismática do mundo, né? Às vezes um reconhece o outro O chapéu mesmo, do chapeleiro Nem aparece direito Aí tentou fazer o dente separado Parece que ele tá sem dente Já o da VTube Eu gostei mais Mas tá uma coisa bem arlequina, né? Com esse negócio aqui debaixo do olho Ah, é o naipe Nossa A roupa do Eliezer E o gás Não só a dele, né? A da VTube Gente, tanto dinheiro Pra fazer uma roupa mequetrefe dessa Com esse caimento Por que o Eliezer está com o braço de fora Por que ele tem esse colete Por que ele tem um cartucho de bala Por que o chapeleiro maluco dele não usa um chapéu grande Não é possível Seis meses de festa Vocês não conseguiram pensar em uma fantasia boa Nossa, não tem nenhum LGBT pra dar um conselho pra senhora Tube E aí, esse primeiro dia foi dia do cabelo maluco O que tem de maluco no cabelo do Eliezer? O que tem de maluco no cabelo da senhora Tube O da lua eu gostei Que tá numa temática Ai, gente, eu não consigo falar bem, né? Quando eu não gosto Ai, perdi mais um convite Meu Deus O dela tá muito fofinho Pegaram o bule e o cabelo é como se fosse o chá Mas a roupa da VTube Não, já sei Como garantir o meu ingresso VTube Me chama Eu tenho bom gosto Eu consigo fazer um negócio bonito Bonito Sabe por quê? Ok, uma festa de criança Uma festa divertida Mas daqui uns tempos Quando você for olhar as fotos Você vai falar Nossa Eu podia ter usado uma roupa melhor, né? E de fato Podia Amiga, podia Agora, pra fechar o primeiro dia Um de rosa e outro azul Às vezes nem o LGBT salva, né? Paula Morim Ai Ei, representando o BH aqui, né? Qual que é o tema do cabelo maluco? Balão? Grama? O menino tá de cabelo branco? O povo não se esforça, né? Eu mandava voltar Esse aqui deve ter algum contexto, né? 30 ovos por 10 reais Todo mundo aqui tá de chapéu, né? Não é dia do chapéu maluco É cabelo maluco Tá Ciele Alcoleia O das meninas tá legal O dela só colocou um arquinho de boneco E fez umas mechas coloridas O do pai Eu nem vou me estender Tami e Andressa Também não entregaram muito, tá? Mas linda a família Ai, gente Olha a roupa da VTube Tá triste, né? Tá caída Não tem uma estrutura A ideia é boa A execução é péssima Péssima Vamos parar de usar tule Onde não precisa Isso é erro de construção da roupa Dava pra fazer com umas amarrações lá atrás, sabe? Pra ficar bem estruturado O que que o Eliezer tá aqui, gente? Linha? Pra quê? Quando, na verdade, ele tinha que estar dando atenção Pro chapéu micro Ó, quando a gente vê de perto da lua Realmente O cabelo tá bom O vestido O tecido tá bem chifrinho, né? Nossa Eu quero entender Por que essa bota? Por que esse short curto? Por que essa cauda? Por que esse cropped? Não é nem cropped, né? Um corset Ó a blusa Tão triste na VTube Essa lágrima aqui, ó É lágrima de piche Ela tirou lá do âmago dela A tristeza pra chorar por causa dessa roupa Gente, encerramos o primeiro dia Vamos para o segundo dia No segundo dia O line-up é Locais do dia Restaurante da Alice Péssima cor de fonte Salão Mundo da Lua Piscinas Atividades principais Festa principal no Mundo da Lua Sete shows Shows O plural de shows é shows Piscina, carrossel e trenzinho De sete às nove Restaurante da Alice Café da Manhã animado Recreação Brincadeira de massinho desenhar Ai Quem que vai querer De manhã Brincadeira de massinho desenhar E só duas horas pra tomar café? Muito pouco Piscina, trenzinho e carrossel Tautou um R aí, hein? Ponto de encontro O restaurante da Alice Com os recreadores Nove horas da manhã Gente, as crianças têm que comer Pelo menos na farofa da GK Eu acho que a comida é a rodo À vontade Vinte e quatro horas por dia Ela misturou Festa da Virgínia Com farofa da GK E deu no que deu Salão Mundo da Lua Festa principal Traje Seu animal favorito Line up E cronograma Início da festa Uma da tarde Duas horas La Rai Samanoela Recreação Brincadeira de camarim de cabelo Maquiagem Duas e meia Mundo Bita Recreação Oficina de asinhas de fadas E máscara de bichinhos Amei Baby Tube Recreação Corrida de sacos Brincadeira do paraquedas O que o Baby Tube Vai cantar em meia hora Se só tem uma música Bolo Fofos E recreação Oficina de slime Estou fora Turma do Lucas Neto Recreação Escultura de Balões e tatuagem Dezesseis e trinta Galinha pintadinha Nossa É assim ó Tá 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 As crianças não descansam Manu do Batidão Será que rolou esse show? É o que a gente vai ver Dezoito horas Parabéns Dezenove horas Salão Mundo da Lua Sete horas Restaurante da Alice Jantar De sete às dez Recreação Caça ao tesouro No jantar Isso aqui é aquelas festas Que você tem que dormir cedo Que você já não tem mais energia Lá pro final da festa As crianças Você não acha que as crianças Que hoje em dia Elas são Hiperestimuladas Sempre tem que ter uma coisa Pra divertir As crianças Não tem tédio mais Nossa Vamos trabalhar o conceito de tédio Na pequena infância Ó A entrada da festa Deu o nome Deu o nome Achei bonita Deu um clima assim Fadas E a Viih Tube Lá no fundo Ó Balangando O rabo dela De abelha Por quê? O que eles economizaram No primeiro Dia Com a roupa Aqui o Eliezer Deu o nome De novo Porque esses braços De fora Eu gostei que a bunda dele acende As asas estão mais bem feitas A roupa da Viih Tube Gente Não Porque essa bota A calça do Eliezer Triste Quem que é a costureira Amores Não me fala Que eu vou lá e despeço ela De novo A aniversariante Deu o nome Gosto da asa Gosto do vestido Gosto da animação Gosto da babona Escorrendo Olha Ai a roupa dela Tá bonitinha Mas é da Viih Tube Tem nada a ver Essa maquiagem Parece que você tá Com pereba Viih Tube Não Viih Tube Você precisa de um amigo LGBT Pra te dar uns conselhos Bom De como se vestir melhor Nossa A maquiagem Sem contraste Só o gatinho Que tá bonito E o povo Descendo a lenha Nos pratos de comida Tá certo Tem que usar mesmo Amém Ô fartura Glória a Deus Fofocando E o fotógrafo Só tipo E aí As duas amigas Gente de onde Surgiu essa amizade A Larissa Manoela Foi de borboleta Competiu com o aniversariante Porém Ela estava vivendo O momento dela Victoria's Secret E a Viih Tube Ai ela é tão engraçada Ela andando Na motinha de tigre Nossa A Viih Tube Tem uma alegria Né Tem um carisma Isso não tem como negar A entrada da festa Tá meio esquizofrênica Né A ordem dos stories Mas aí o Eliezer Falou assim Não Que a gente mandou Fazer esse cogumelo Esse cogumelo feio Tá parecendo um dente E esse corredor aqui Tá bonito Tá muito bonito Olha minha tática Eu desço a lenha Nossa Tá bonito Olha a fonte Coisa chique Né Esse LED aqui Que não precisava Mais tá aqui Só pra encher os olhos Olha o tanto De lembrancinha Mochila Caixinhas Mil Né Muito papelão A decoração Do segundo dia Tava bonita Isso não dá pra negar Eu gostei mais Do que a do primeiro dia Tinha mais dimensão Sabe Parece que tava Mais bem acabado Gostei do coreto E falaram Que a mesa do bolo É interativa Que você fica circulando Em volta dela Olha Os bichos brilhando Que lindo Chique Chique Aqui você deu o nome Já é minha preferida Olha esse carrochel Tem mais carrinhos ali Que eu vou mostrar pra vocês E aqui tem uma área Vem, vem Documentário Tá atrás de mim Documentário Não é documentário Vitube Nossa A Vitube Gente Ela tem só 23 anos Mas Nessa festa Em específico Eu acho que Eu não sei Eu não acompanho ela Todos os dias Mas ela encarnou Ela saiu de Jovem pra senhora Muito rápido Sabe quando a pessoa Tá com as costas Travadas Ela tá andando Desse jeito Eu achei triste A música da Lari Samanoela Tipo assim Você tem 30 minutos Você vai colocar Essa música Vou te levar Mas Entregando Beleza A Lari Nossa senhora Tava bonita Viu Angel da Vitória Secret Amiga Nunca vou me esquecer O que fez hoje Amiga Pelo show Amiga Pela amizade Amiga Hoje Até aniversário Da família Ela tinha Mesmo assim Fez questão de vir Amiga Deem valor As amizades Verdadeiras De vocês Porque é raro Viu Fofas Eu tô chorando Amiga Tô tão orgulhosa De você Amiga Sempre fui Mas tava Falando cada vez mais Amiga Você merece tanto Nem tava fazendo Show nesse momento Muito obrigada Por fazer Pela minha família Amiga E a Vitube chorando Ai Eu gostei Qual que é o signo Da Vitube Gente Que ela chora Igual eu 18 de agosto Leonina E o Eliezer Nossa Não aparece o Eliezer Aqui Aquário Ah Aquário e Leão Dá certo Entendi Vitória Tube E tiveram Mariana Ai Família harmônica Leão é chorão Aquário não é chorão Não Não sei o que Que o Eliezer Chorou tanto Vai saber o ascendente Aí teve Galinha pintadinha Oficial Tá meus amores Teve A Maísa Ai gente Eu amo a Maísa Nossa senhora Não Recheado de celebridades Maísa e Larissa Manoela É que ó Falei Era de chorar Eu te amo tanto Meu amor Casamento é uma parceria É um pelo outro Somos um só Sou tão apaixonada Por você É mesmo Esse chororou Foi na hora Da apresentação Do Baby Tube É do dinheiro Entrando na conta Essa amiga aqui É marqueteira também A gata O animal favorito Onça Ela foi de que? Pijama de onça Que acho que é dela A marca Também ex-BBB Eu e a Raíssa Book Emocionadas Viu? A Raíssa Book Não conheço Mas já amei Conhecer Que dizer dela Que foi de Arara Caprichada Entendeu? Tava uma das Fantasias mais legais Olha ali a outra No fundo Parece a Cristina Rocha Do Casa de Família De Tigresa É isso gente É se jogar Entendeu? Nem é todo dia Que a gente tem Essa oportunidade Ó Essa eu sei que é a mãe A avó Tube De Zebra Ela sim se jogou Lucas Neto Pavor Andy O'Hara De novo Ouzou Foi de ratinho Gostei Eu já vi alguma coisa Dessa menina Do nada sim Bolo Fofo Também teve Nessa festa Tainara OG Foi de bonita Não quis arriscar Aí Tainara Gostando de você Esperava um loucão Viu? Não só um vestidinho De zebra Mundo Bita E a Vitória Tube De novo Eu só sei chorar O Baby Tube Parece propaganda De fralda? Não tô entendendo Aí o Eliezer Fez discurso Aí eles choraram De novo Meu Deus Pior que eu acho Que eles formam Um casal bonitinho Gente Assim né Foi um casamento Praticamente Você fica seis meses Planejando uma festa Foi tudo exatamente Como tinha que ser Não faltou nada Eu não colocaria Nem tiraria nada Foi simplesmente Incrível Obrigada meu Deus Porque sei que foi você Que planejou tudo Que preparou tudo Dessa forma Tão perfeita Eu ainda tô sonhando Olha aqui que bonitinha A camelártica E as crianças Tudo fritando Nos brinquedos A avó Olha como que a avó Se joga Gente Eu amei o look Da avó também Aqui Nesse dia Teve o O show Da Manu Era pra ter O show Da Manu Batidão Eu vou ler aqui O que que aconteceu Basicamente Pra eu não tirar De contexto Nada A Manu Batidão Era pra ir De jatinho Lá do Mato Grosso Pra São Paulo Aqui em São Paulo Eu estou em São Paulo Sabia que eu moro em São Paulo É Não moro mais em Belo Horizonte Muito menos Estônia Parece que o jatinho Atrasou Porque o piloto sumiu E quem tava Cuxando isso Era a senhora Tube Aí foi Arranjou outro Só que atrasou Como era Meia hora de show Só A Manu Batidão Ficou chacheada E falou Ei Eu não passei Quatro horas Num voo Tô sem coragem Comer Movimentei Toda a minha equipe Pra cantar Só meia hora Só que ela não Entendeu Que isso já tava Combinado Desde o início Ela atrasando Ou não E aí A Manu Batidão Disse o seguinte Quando fui convidada Mesmo tendo uma agenda Super apertada Eu de imediato Me prontifiquei A ir para o aniversário E dar de presente O meu show A única coisa Que eu pedi Foi um funcionário Responsável Por logística Pela equipe Da Vi Sobre essa Contratação De um avião Ai Coisinha básica Pega um aviãozinho Pra mim Em nenhum momento Eu paguei valor a mais Foi um presente meu E da minha família Eu tenho despesas Com o escritório O bando Da minha equipe E me prontifiquei A entregar o meu show Como presente Como uma forma De amor De eu gostar Da criança E ser fã Da família E outra coisa Que atrapalhou também É que tinha um fuso Horário Lá do Mato Grosso A Manu Batidão Já chegou praticamente No final da festa E aí ela disse o seguinte Senti Que não estava Um clima legal Me coloco No lugar das pessoas Entendo a frustração A única coisa Que eu gostaria De ter tido Era a oportunidade De falar com os anfitriões Pra explicar O que tinha acontecido E não pude A cantora foi recebida Por um funcionário Do resort No qual a festa Foi realizada Teve uma moça Que me direcionou Pro quarto Eu troquei de roupa E na descida Eu vi a Vi E fui cumprimentá-la Ela me tratou Elucadamente Mas achei Que não tinha Me reconhecido Via os olhares Das pessoas comigo E não me senti bem Fiquei envergonhada Porque achei Putz Estão achando Que eu peguei o dinheiro A moça disse Que era pra fazer Apenas 30 minutos De show Então eu falei Já que a Vi Não me quer aqui Eu vou embora Eu me retirei Do evento E voltei Porque eu achei Que eles não quisessem mais Que eu estivesse ali Fia Você quer jogar Pra Vi Tube Todas as noias Que estavam só Na sua cabeça Quando ela foi Cumprimentar a Vi Tube Ela falou Oi Vi Tudo bem E a Vi Tube Disse Oi E foi embora Aí eu virei pra assessora Que estava me guiando Até o palco E perguntei A Vi Tube é assim Com todo mundo E ela falou Não sei Eu fiquei sem acreditar Naquilo que estava acontecendo E me perguntei O que estou fazendo aqui Porque eu fui de coração Minha família Ama a criança A lua Uma moça me acompanhou Até o palco E falou Olha a Vi pediu Pra te avisar Que você só precisa Cantar 30 minutos Não gente Peraí Deixa eu ver O line up aqui Mano Batidão 5 Ela era a última atração E 6 horas Era o parabéns É pra não atrasar O parabéns Eu entendo Pois fale Pra ela Que se ela não quiser Que eu cante Eu posso ir embora Eu viajei 4 horas Tive toda uma despesa Pra estar aqui Nem comi Eu comi hoje Então eu virei Para o meu marido E falei Anderson Eu quero ir embora Eu não estou bem Não estou feliz Não estou bem Para entregar o meu melhor Eu não vou ganhar nada Cantando aqui Ninguém veio falar comigo Eu dei meia volta E fui saindo E veio uma assessora E ficou falando Você está precisando De alguma coisa? E eu disse Não Eu só quero ir embora Mas a mulher Estava perguntando Se estava tudo bem Como que ninguém Foi falar com você? Será que você não estava Achando que você Era atração da festa Quando na verdade A atração É aniversariante? Vou deixar Para você pensar Manu E aí gente Chegamos ao encerramento Do segundo dia De festa Com stories De retratação E aí Às 5 horas Ia ser o show dela E às 7 a festa Encerrava O que aconteceu? Ela perdeu o jetinho de manhã Mas mesmo assim Ela se esforçou para vir Só que ela só chegou Às 7 e meia da noite E aí como a festa Encerrava às 7 Ela só chegou às 7 e meia Mas mesmo assim A gente falou Não Chegou Bora Vamos fazer o show Só vai ter que ser um show Um pouquinho mais curto Porque tinha esse horário Às 7 Por conta do jantar Do resort do Tauá Porque ele tem horário Eu queria que as famílias As crianças que estão dormindo aqui Jantassem bem E curtissem o show também Era por isso o horário Eu falei Não, você vai ter que ser um show Mais curto Cumprimentei ela Tudo estava triste sim Eu estava bem triste Por toda a situação Mas desde tarde Eu estava triste E cumprimentei ela E fui curtir minha família E esperei Mas aí ela decidiu ir embora Por conta do próximo show Porque ela já tinha um outro show E o show não aconteceu Mas mesmo chegando pra lá A gente queria sim ver o show E quem quisesse jantar que fosse Quem quisesse ver o show que fosse Mas aí não deu certo Mas tem mais detalhes dessa treta Tá A Manu Batidão falou assim Estou muito triste Com tudo que aconteceu Sou muito fã da família E eu vim cantar Com o maior amor do mundo Porque amo o que faço E também porque sou mãe Mas eu sou exausta E ainda tenho trabalho Hoje Eu estou voltando pro Mato Grosso Amanhã eu venho aqui Falar com vocês E vou explicar tudo que aconteceu Peço desculpas a todos Por não ter conseguido Me apresentar no aniversário Dessa criança linda Desejo toda a felicidade do mundo Deus me conhece Quem me conhece sabe E sabe que eu jamais faria algo Pra prejudicar alguém Tudo que fiz foi tentar Eu tentei até o meu último momento Gente Parece paciente terminal Meu Deus me livre Todas as medidas estão sendo tomadas JURIDICAMENTE E aí gente O erro da Manu Batidão Foi ter mandado A letra pro Léo Dias E Ai que surpresa O Léo Dias vazou a ligação É que A minha família inteira ama a criança Eu tenho uma criança de 7 anos Que é o Theo E eu pedi Eu pedi pro Monteiro Falar com a equipe da Vitube Porque em momento nenhum Recebi convite Nossa Eu pedi pro Monteiro Falar com a equipe dela Como que vai ter convite Se você Atração Não Não peraí Como que tem quarto E não tem convite Ele ia deixar o filho pra trás Meu Deus Meu Deus Cara eu te juro Eu te juro A vontade de chorar Assim de vergonha Porque eu não precisava disso Porque se eu tenho uma filha criança Tantos influências Que foram convidados ali Que nem filho tem Querendo rivalizar Cantores e influências E eu sou a cantora Vim entregar Querido eu sou cantora Vamos ver a comida de Que o Eliezer Deu no Léo Dias Léo Dias acabou de publicar isso aqui Falando que a organização Impediu que o filho da Manu Estiver eficaz na festa Léo Dias Eu quero te dizer Pra você Eu tenho 600 pessoas Pessoas 600 pessoas 600 pessoas E um compilado De 14 gigas De vídeo Pra desmentir Você Léo Dias Eu tenho 14 mil pessoas E 600 gigas De vídeo Pra desmentir De você Tem mais uma O que a gente vê É mais uma vez Você usando O nome de uma criança Em forma de mentira Pra ganhar like E engajamento Então Você vai ter que provar Você também faz isso Eliezer E ainda Gente Não acabou Viu Porque tem mais um dia De festa Que aí A Vitor Deu o Miguel Eu achei que ia ser festona Mas é Café da Manhã Com as Princesas De 7 às 9 Aí 10 Restaurante Das Princesas Recreação Ovo na colher Corrida de saco Pato Pato Ganso Telefone sem fio Dança das cadeiras E aí Termina Meio dia Por quê? Tá aqui ó Espaço Kids Recreação Brincadeiras No Espaço Kids Do Tauá Com os monitores Enquanto os papais Fazem o check out Gente Não teve muita coisa Tá? No domingo Café da Manhã Com as Princesas A Branca de Neve Não dormiu Ela tava esperando Detalhes Da treta Com a Manu Batidão Isso aqui Me matou Princesas Então Temos princesas Na entrada Ariel Ele chamou a Jasmine De Ariel E na hora De Ariel Essa eu não sei Quem que é Gente Alguma princesa O cabelo Da Elsa Ela saiu direto De Game of Thrones Né? O da Anna Precisa ser mais escuro O da Cinderela Ok A Moana Ok Ai E a do Enrolados Pegaram uma frigideira De R$29,90 Com teflon E a Bela Tá parecendo uma noiva Ai Não gostei Gente Vai me perdoar E a Lua Estava de Branca de Neve Eu amei Que não tinha outra Branca de Neve Pelo menos Eles acertaram Na princesa Né? Pra não repetir E a Viih Tube Muito apaixonada E a Moana Sem entender nada Nossa Ela é muito bonita Parabéns Moana Ai Tinha outra Decoração Meu Deus Por que o Eliezer Tá saindo Da porta do castelo Ah Tem um LED ali A decoração Do café da manhã Tava bonito Mas assim Duas horas só Já que tava ali Né? Tem que aproveitar Eu achei pouco tempo Sabe? Tentaram encaixar Muita coisa ali Ao mesmo tempo Meu Deus Mostrando parte Da criança Então tá Né? Logo no café da manhã Meus amores E a Lua Sempre sorridente Como pode? Ai eu achei lindo Desse castelo Gente Eles capricharam Mais na decoração Do dia 2 E dia 3 Do que no dia 1 Você sentiu isso? Eu senti A Moana Gente Tá igual a Cisa Nossa Belíssima Belíssima E ela é muito animada A Lua Só falta a Elza Montar num dragão Que ela tá muito calice Era uma vez O mundo encantado De Lua Ai achei linda Essa parte Olha a árvore De borboletas Ai tem tipo Uma cerejeira Uma carroça De princesa Mas tava bonitinha A mesa Cabaninha Vamos ver a mesa Do café Não tinha muita coisa Não Né? Era mais docinho Esperava Pão Com ovo Ah cheguei Hum Que delícia Agora eu vi a partura Na agora É só elogios Parabéns Família Tube E aqui Temos uma foto Com as tias malucas Fly A Fly tava igual A Nossa Senhora Stephanie Matos De banana de pijama Amei Leila Raiz Preguiçosa né? Nossa Botou um shortinho Do Piu Piu Ah Vi Tube Com o pijama Da marca dela E a Poca Entregou Aí sim Eu vi vantagem Aí sim Eu dou moral Gente Uma hora de bruto Quero saber Se você gostou Desse vídeo É a festa do ano É o Luapalooza Você acha que A Vi Tube Mexeu com as estruturas De festas infantis No Brasil Gente Eu quero Que a Virgínia Realmente Traga As três Disney's Do mundo Que ela Traga As possíveis Quatro Disney's Para Goiânia E o Galvez Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Também Aos Cristais Membros E te espero No próximo vídeo Neném Tchau